a galera de volta para mais um vídeo aqui no canal galera seguinte sim temos mais um adiamento de games aí no ano de 2020 digamos assim a a bruxa está solta aí vamos dizer aí para os games aí para as produtoras cara dessa vez por incrível que pareça tornando o meu vídeo anterior totalmente obsoleto assistir project red anunciou no seu twitter que né cyberpunk 2077 foi adiado para setembro exatamente como a vendas mesmo mesa aí de lançamento cara já falei para vocês aqui o que que eu acho dos dos adiamentos eu acho que se é para deixar o jogo melhor do que ele estaria lançado de qualquer jeito aí é válido aí os adiamentos e os motivos foram exatamente os mesmos para deixar o jogo mais polido segundo eles aí o night city é muito complexa e eles querem deixar o negócio redondinho na verdade eu vou ler para vocês aqui o que eles mesmos falaram eu vou ler aqui o twitter dos caras então eles até largaram uma imagem amarelona assim com bem oficial mesmo da do jogo e eu vou ler vamos comentar junto aqui galera que isso aí na verdade pegou muita gente desprevenida né cara porque eu imagino que tem a gente já tava com o dinheiro na mão para comprar o jogo e já jogar em abril né isso é o ruim dos adiamentos mas como eu falei para vocês se é para o jogo ficar melhor é válido então vamos ler aí o que eles disseram eles começam aí com eles começam com o post aí na verdade twitter né dizendo que temos uma notícia importante sobre a data de lançamento de cyberpunk 2077 que eles gostaria né de compartilhar com vocês hoje eles gostariam de compartilhar com a gente hoje cyberpunk 2077 não chegará na janela de lançamento de abril estamos mudando a data para de lançamento para 17 de setembro de 2020 galera é tempo para caramba ainda quase lá no final do ano na verdade né aí eles seguem dizendo que daí são os motivos de fato porque que houve esse esse adiamento no momento estamos em uma fase em que o jogo está completo e jogável mas ainda há trabalho a ser feito né de ser enorme cheia de histórias conteúdos e lugares para visitar mas devido a mera escala e complexidade de tudo precisamos de mais tempo para terminar os testes concertos e polimentos queremos que cyberpunk 2077 seja o grande triunfo para essa geração e adiar o lançamento nos dará meses preciosos para tornar o jogo perfeito aí ele segue dizendo esperem por atualizações regulares sobre o nosso progresso ao ficarmos próximos do lançamento estamos ansiosos para vê-los em night city obrigado por seu apoio constante ou seja quando tiver chegando perto lançamento lá eles vão a anunciar né novidades a respeito do do de como tá o processo aí para de fato lançar o jogo então galera mais um jogo aí foi adiado esse ano agora só me falta né adiarem resident evil 3 né mas segunda cap que isso não não vai acontecer mas cara não fique nervoso com a cd project red porque o projeto que eles estão fazendo aí é muito grandioso e eu tenho certeza absoluta que vocês testariam comprar o jogo que vai ser maravilhoso trata-se da cd project a gente lembra aí do da trilogia do witcher comprar o jogo e tá totalmente bugado porque o jogo é muito grande e eles têm um projeto muito rico na mão aí e muito audacioso por isso que eles precisam desse tempo aí esses adiamentos aí eles me som como parece que há uma pressão para lançar o jogo como é que eles não sabem que o jogo não vai dar tempo de lançar na primeira data que eles deram tá ligado é meio estranho sair mas de fato aconteceu aí o adiamento galera vou ficar por aqui eu quero que vocês comentem aí embaixo o que que vocês acharam desse adiamento mais ainda o que que vocês acham desses adiamentos que estão acontecendo aí no começo de janeiro aí cara porque mano é o terceiro jogo já adiado só em janeiro galera impressionante parece que já sabíamos parece que eles já sabiam que esse adiado só esperar começar o ano para jogar na cara da galera aí pessoal comentem embaixo sobre esse assunto aí que eu vou ficar muito satisfeito para poder criar aí um debate sobre esse assunto tô ficando por aqui não esquece o likezinho compartilhar o vídeo ativar o sininho aí para receber notificações de vídeos novos e obviamente se inscreve no canal aí que a gente tá chegando perto aí dos dois mil inscritos eu quero chegar pelo menos uns três mil esse ano galera no mais era isso tô ficando por aqui até a próxima foi eu tô ficando por aqui